Você jogando esse bumbum Quando tu quica vai bumbum Você jogando esse bumbum Bumbum, bum, bum, bum Você jogando esse bumbum Vai no movimento 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 Você quica, joga, joga Bumbum Você quica, joga Bumbum Você quica, joga Bumbum Vai no movimento E sa-sa Você jogando esse bumbum Quando tu quica vai, bum bum Você jogando esse bum 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 Você quica jogar, bum bum Quando tu quica vai, bum bum Você jogando esse bum 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 Vai no movimento Vai no movimento Vai no, vai no, 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 vai no, vai no movimento Vai no, vai no, vai no movimento Bum, bum, você fica joga Bum, bum, você fica joga Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado